Os posicionamentos de eletrodos. Esse aqui é o material que está lá no capítulo publicado por mim, no Profísio, que é de lá em 2016, aqui para glúteo médio e glúteo mínimo, fazendo exercícios como esse, por exemplo, como abdução, ou em pé, tanto faz, pode fazer em pé com borracha, aquele mesmo posicionamento para conseguir ativação maior desses músculos. Olha, o skate aqui atrás, ou uma bola, ou um tecido que escorregue atrás das costas da pessoa, enfim, corrigindo a abertura e estimulando lá a resposta muscular. Aqui também podemos fazer um trabalho para os rotadores. Aqui estava só como exemplo, não tinha tensão aqui, até porque eu ia fazer a foto e tudo.